E atenção os homens, conteúdo especial pra vocês agora aqui no nosso programa Dicas de Lux pra você não errar na festa da firma, olha só Final de ano, temporada de festas, confraternizações, né? E a gente sempre mostra aqui no Vitrino e Revista, dicas de lux para as mulheres Mas hoje pensamos em vocês, homens, que também acompanham o nosso programa Por isso, o Reuel vai dar várias dicas de lux pra você arrasar nas festas e confraternizações de final de ano E olha só, o Reuel, consultor de imagem, vai ajudar os homens a se vestirem bem Porque a gente sempre fala de dica pras mulheres, né Reuel? Mas também a gente tem que mostrar que os homens estão cada vez mais buscando Estarem bem arrumados, bonitos, bem apresentáveis pra esses momentos, né? Sim, exatamente E agora com a época de confraternizações, festas das empresas, do condomínio e etc A gente precisa tomar muito cuidado Porque geralmente no trabalho a gente tem aquele uniforme, né? Mesmo que não seja o uniforme da empresa, mas aquela roupa que você sempre usa Que a gente tem que tomar cuidado, claro Mas fora do trabalho a gente também precisa investir na nossa imagem pessoal Imagem pessoal é uma construção dentro e fora do trabalho Isso é muito importante os homens frisarem, gente Imagem pessoal, né? Aquela mensagem que você passa A gente sempre fala dessa mensagem das mulheres Mas os homens também precisam se preocupar com essa imagem Porque é através dela que você vai, de repente, né? Ser contratado ou a chamar a atenção daquela namorada, quem sabe, né? Então por aí começa toda a preocupação Bom, você separou aqui algumas opções de looks Nós estamos focando, né? Nessa virada de ano aí, final de ano Festas, confraternizações Vamos supor que eu tenha uma festa A área de lazer assim, piscina, chácara Como que eu devo me portar? Mesmo que a minha empresa é uma empresa mais séria Muitas empresas, de médio, grande porte Tenho optado por essa confraternização em chácara Em ambientes pra fazer um churrasco, né? Pra que os homens possam se divertir E pras mulheres, pras crianças também, né? No caso, quando a família toda é convidada Nesse caso aqui, eu quis separar Uma camiseta básica Lisa, cor única Quem gosta de usar uma estampa em bermuda Eu coloquei uma estampa bem clássica Que até é uma cor, assim, que tá bastante alta E esse amarelo mais apagadinho Veja que tem uma certa conexão até com a camiseta Além da combinação do amarelo com azul Que também é uma boa combinação Coloquei aqui um chinelo de couro Que é bem melhor do que você ir com aquele chinelo de borracha, sabe? Que você usa todo dia em casa Fica mais apresentável, né? Com certeza Se o ambiente permitir, como eu falei Se for um ambiente que tenha piscina, né? Que você vai precisar usar chinelo O chinelo de couro é bem melhor você utilizar E até mesmo pra ficar ali, almoçando, comendo, né? Tem várias opções, gente Várias formas aqui de você usar esse sapato, né? Esse chinelo Isso, um com detalhe, né? E esse aqui mais liso, mais tradicional um pouco E claro, mas quem não quiser ir com chinelo de couro Tem um pouco de vergonha, talvez Pode investir em tênis, em sapatos e tênis Que não tenham cadarço, por exemplo Que sejam fáceis de tirar e colocar ali O Dockside é um modelo bastante tradicional E bastante, assim, versátil, né? Então aqui, eu até quis montar aqui uma opção Ele fica bem com todas as opções Verdade, gente, combina com tudo Exatamente Fica bem com todas as opções de look aqui Até mesmo com uma bermuda mais estampada ainda Com uma camisa de linho De manga comprida Mas claro, por estar calor E você estar em um ambiente aberto Você pode colocar ela pra fora da bermuda Dobrar até o cotovelo E usar ela até um pouquinho mais aberta aqui Fica legal Super estiloso, hein? Gostei desse look Fica, fica bem legal Aqui o tênis também Um tênis slip-on Que a gente chama Que é um tênis que você simplesmente só calça ele Não tem que amarrar, nada Fica bem prático, né? Já tem cara de conforto, hein, gente? Isso aqui, olha só que delícia Muito conforto, olha Ele é um tênis que praticamente você consegue usar sem meia Eu, particularmente, não gosto muito, né? Uso uma meia invisível, claro Mas ele dá pra até usar sem meia Porque ele é praticamente uma tela Ele é feito de neoprene Então dá pra usar tranquilamente no calor Tá? E claro, aqui também a mesma coisa Ele pode ser combinado com qualquer opção de look aqui E o homem que eu vejo que tem muita camiseta estampada Toma cuidado Não usar estampa com estampa Estampa com estampa, sabe? Usar estampa, mas com uma bermuda mais lisa Principalmente de cores, assim, bem neutras Essa aqui vai com tudo, né? Essa aqui é uma cor que os homens têm que ter no guarda-roupa, né? Sim, sim, e o caque, né? O bege, tons terrosos, assim Eles vão muito bem com várias opções de cores Bom, Reuel, vamos agora pra aquele homem que tem um evento, assim Vai se encontrar com os amigos, né? Em algo mais... Ah, vamos dizer, noturno Algo mais que precisa dar uma cuidado na vestimenta, né? Então, principalmente pra quem é solteiro, né? E sai ali depois do trabalho Em que a empresa não aluga um espaço, né? E não tem aquela questão de vocês combinarem um dia certinho E sai depois do trabalho Eu recomendo até você não usar tanto Na questão, por exemplo, de bermuda Porque mesmo que é um happy hour É uma saída do ambiente de trabalho Eu recomendo você ainda usar calça Principalmente porque é à noite, né? Então, aqui poderia ser pra ambientes que aqui em Londrina tem muito Como pubs, choperias, né? Que você vai sair à noite Que vai estar um pouco mais fresco Eu recomendo aí, então, você ainda manter a camisa Essas camisas com o que a gente chama button down Que é o botão preso aqui embaixo Prendendo o colarinho aqui, né? Ela é muito legal porque ela mantém o colarinho bem firme Então, assim, não vai correr o risco de ficar meio torto, sabe? Deixa aquela gola esgarçada, sabe, gente? Com cara de quem não sabe lavar roupa Não sabe passar roupa E tá bem arrumado, né? Esse que é o benefício desse botão aqui, ó Bom, agora a gente vai subir um pouco no conceito Naquele momento de confraternização Um pouco mais necessário Cuidado com o que você vai vestir, né, Ruel? Exato Aqui a gente quis trazer uma formalidade um pouquinho maior Porque tem empresas de um nível mais alto, corporativo Principalmente empresas do âmbito financeiro Ou até mesmo algumas empresas de advocacia Que fazem jantares Então, assim, você precisa tomar mais cuidado Porque geralmente são ambientes mais requintados, tá? Então, aqui eu trouxe duas opções bem bacanas Então, assim Já gostei dessa aqui, viu? Já elegi essa aqui como a de best Desse conceito aqui, desse nível um pouco mais elevado, viu? Essa aqui fez sucesso Aqui a gente quis trazer uma proposta Pra fugir um pouco do blazer Por exemplo Às vezes a pessoa usa terno todos os dias Mas não deixar de usar a terceira peça Que no caso aqui eu coloquei uma jaqueta Uma jaqueta bomber Estilo bem atemporal, né? Tem uma estampa, assim Mas é bem fraca Não chama muita atenção E claro, ela com uma camisa xadrez Que é um pouco menos séria Então, assim, vai ficar mais leve o visual Vai ficar mais descontraído um pouco, tá? E claro A calça até pode ser uma five pockets, né? Que a gente chama que é o jeans tradicional Que ela tem os bolsos na frente Não o bolso lateral No verde Que combina muito bem com o cinza e o branco Faz esse trio bem legal E o sapato É um sapato Dá uma quebrada, hein? Totalmente Totalmente Muita gente, ah, jaqueta com sapato? Não, tudo a ver Você pode usar sim É um sapato Oxford Que é o modelo mais formal e tradicional que existe Porém, como ele é marrom Ele quebra um pouco essa seriedade Então pode usar ele tranquilamente Com essa jaqueta lisa A estampa aqui Fica legal também na camiseta Juntamente com o sapato marrom A gente montou uma opção um pouco mais monocromática Tirando, claro, pelo tênis O tênis, já começando falando por ele Tem como, né? Tem que falar dele primeiro, né? Porque ele vai chamar toda a atenção nesse look, né? Tô errada? Isso, também Eu quis chamar a atenção mais para o tênis também Que é um tênis todo em couro Não é sapato, né? Muita gente fala, ah, é um sapato? Não, é um tênis Pode ver que é solado de borracha Você vai ficar super confortável Fácil de calçar Aqui, essa calça também tem feito bastante sucesso Que ela não é Ela é de cordão Então, assim, você não precisa usar cinto com ela Vou puxá-la mais para cá Olha que legal, gente Puro conforto essa aqui, hein? Muito legal também, né? Então, o bolso também é frontal aqui No caso, não é lateral Como a maioria das calças são mais tradicionais E aqui é tranquilo Você não precisa usar cinto Só usar ali e abarrar Fazer um laço O laço pode ficar aparecendo Inclusive, se você quiser jogar a camiseta por dentro da calça Pode usar Aqui você colocou uma camiseta Isso, exatamente Como é um pessoal que geralmente usa camisa todos os dias Então, assim, vamos dar uma relaxada Mas nem tanto Então, vamos usar uma camiseta da cor da calça Que seja um pouco mais séria, né? Então, assim, toda lisa, sem nenhuma estampa E aí você pode usar tranquilamente com a calça E com o blazer, é claro, né? Para dar aquele up no visual É um blazer esporte Com esse bolso que a gente fala Um bolso pet, né? Que ele é costurado na frente Então, é um blazer E que nós possamos estar juntos, né? Levando sempre informação O melhor conteúdo para os homens que acompanham a vitrine e revista também Tá bom? Muito obrigada, tá? Obrigado, Mike Eu que agradeço Tchau, gente Até a próxima É, os homens também querem se vestir bem, né? O Reuel, ele é consultor de imagem Então, entra no Instagram dele Ele tem várias dicas para os homens aí também se vestirem bem Saber qual é a mensagem que eles querem passar, né? Que vocês homens querem passar ao se vestir, ao escolher um look Tem várias sugestões aí O Reuel é super experto nesse assunto E é um grande parceiro aqui do Vitrine e Revista Obrigada, viu, Reuel? Mais uma vez pela parceria Um beijo para você e toda a família